Olá a todos, aqui quem fala é o Anael Kairós e hoje eu vou falar um pouco sobre o Arcano do Mago, essa chave maravilhosa que é este Arcano do Mago. Esse aqui é o Tarot de Heideway, e eu gosto muito dessa representação do Heideway, porque aqui nós percebemos que o Mago é o Arcano 1 e o Louco é tido como o Arcano 0, ele também vai ser o 21, mas isso nós vamos ver depois. Então, o que acontece? O Mago, dentro do plano divino, ou seja, dentro do Deus, Homem e Natureza, que é a Trindade, dentro do plano divino, o primeiro plano, o Mago é o próprio Logos, o Logos que deu uma ordem ao abismo. Ou seja, porque o Logos vem de um abismo, vem de um sem fundo, Jacob Boehm fala em alemão, Urgrund. Então, esses abismos primordiais, nele emerge o Logos, nele emerge o trabalho, nele emerge essa ação primeira. Por isso que o Mago também tem uma certa associação com o primeiro signo, que é a Ares, que ali é o impulso da primavera, o impulso da criação, o impulso das primeiras manifestações de ordem, que a vida tem um caráter ordenado. E, no plano da natureza, o Mago significa aquele processo que a ciência chama de emergência, que é o que? Que é, por exemplo, a nossa consciência, ela é uma emergência do nosso corpo, dos nossos sentidos. Então, essa ideia de que várias células se juntam e formam o organismo, vários organismos se juntam e formam o indivíduo. Então, esse fenômeno de característico, que é na natureza, esse fenômeno de onde estiver três reunidos em meu nome, lá eu estarei. Então, o Mabes fala muito essa chave para o Mago. E, no plano humano, que é o que nos interessa também, particularmente, significa a pessoa assumir que ela é uma mediadora entre a natureza e o arquétipo. O homem é mediador entre a natureza e o divino. E a gente é um canal. Então, a gente tem que aceitar essa condição de passagem. A gente não é substância, o nosso eu não é substancial. Nós somos o elo entre Deus e a natureza. Cabe a gente assumir essa tarefa do Mago, que o Mago realiza por prazer, porque a finalidade é estética. Ou seja, a manifestação vem à tona, o Logos se torna, né? Vem à tona para quê? Qual a finalidade? Principalmente autocontemplativo. A finalidade é o próprio jogo. Do jogar é o próprio jogo. Aquela dos hindus chamavam isso de Lila, né? Marra Lila. Então, como chave humana, significa aquela pessoa que ela é consciente do caminho e ela inicia o caminho. Ela aceita o caminho. Ela está em ligação com o mundo mistérico, né? Alguns autores também falam que o Mago é diferente do Médium, por exemplo. O Médium, ele segue a inspiração, né? Como um louco, né? Vamos dizer assim, né? Segue aquela inspiração, né? Da intuição. E o Mago, não. O processo da magia é um processo diferente. É um processo, vamos dizer assim, mais ativo, né? Mais ligado a uma consciência da responsabilidade de si no mundo. Então, assim, todo Mago é um Médium, porque está em ligação com as forças divinas, angelicais e naturais. Mas nem todo Médium é um Mago, entendeu? O Mago, ele requer, vamos dizer assim, um conhecimento filosófico da natureza e de onde ele se encaixa nisso tudo. Estão entendendo? Então, o que acontece? Se você tira o Mago, significa um convite para você se organizar. Significa um convite para você assumir essa personalidade que existe dentro de você, celeste, né? Ou seja, essa persona que é mediadora entre a natureza e Deus. Então, o Mago, ele te convida para isso. Então, quando você tira o Mago, significa esse convite para se organizar. E se ele sai com um arcano de semana, então significa que você precisa se organizar. Que você precisa doar mais um pouco ao trabalho. E aceitar essa condição íntima de ser um mediador entre a natureza e Deus. Tá bom? Então é isso. Em próximos vídeos eu vou falar sobre outros arcanos. Se você estiver interessado em uma consulta de tarot pela abordagem cabalística, a abordagem que eu trabalho, do tarot, você me procura na El Kairos, Facebook ou Instagram. Tem o meu número do WhatsApp lá. E aí, a gente pode estar agendando a sua consulta. Beleza? É isso.